Em 27 de julho de 1939, ele faleceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 2017. Foi ator, comediante, músico, compositor e apresentador de TV. Foi destaque em vários programas de humor na TV, como Faça Amor, Não Faça Guerra, Planeta dos Homens, Balança Paisão Cai, Vivo Gordo e comandou inúmeras vezes o Cassino do Chacrinha, substituindo o Velho Guerreiro. Participou ainda da Praça Nossa e na Escolinha do Golias. Escolinha do Professor Raimundo na Globo e Escolinha do Barulho na Record. E por último, fazia parte do elenco do Zorra Total, com seu personagem carismático Severino. Paulo Silvino descobriu em julho de 2016 que tinha um mente de carcinoma, câncer no estômago. O humorista fazia sessões de quimioterapia, mas Paulo Silvino veio a falecer no dia 17 de agosto de 2017, aos 78 anos de idade, quando lutava contra o câncer do estômago. Paulo Silvino faleceu em sua casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.